Hoje aqui no Deu Liga eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a galera do Goiânia, a Rednex, esse time de futebol americano que está aqui hoje para contar para a gente tudo dessas modalidades que não é nada comum para a gente aqui do estado de Goiás, mas temos dois representantes e eles, claro, vão contar tudo para a gente sobre esse esporte. Dou boa tarde agora para o Fabiano Otto e também para o Jesus Júnior. Sejam bem-vindos, meninos do Rednex. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, vamos começar falando assim, como que vocês foram parar no futebol americano, uma modalidade que não é tão difundida assim no Brasil. A gente sabe que tem os amantes, todo mundo que assiste os jogos pela TV, mas praticar já é outros 500, né? Então, eu comecei o futebol americano há aproximadamente 8 anos, né? Eu já conheci o esporte, já tive um contato com o esporte antes, quando era mais novo, bem novo, só que perdi totalmente o contato. Daí, aqui em Goiânia mesmo, um antigo treinador da equipe do Goiânia, a Rednex, me viu e por acaso ele falou, vamos treinar? Eu falei, bora, bora, gostaria. Comecei, estou aí até hoje no Rednex, já joguei em outros times, mas ainda no Rednex, né? E estamos aí, seguindo firme. Jesus, como que essa paixão te pegou? Eu tinha conhecimento do futebol americano, mas não aqui em Goiás. Vi uma reportagem na TV, chamando para a seletiva, e acabei indo fazer a seletiva. Vi numa sexta-feira, se ele estiver, era num sábado, e fui. E eu tenho menos tempo, sou novo em futebol americano, estou com dois anos no futebol americano. Gente, futebol americano, vocês começaram com o flag. Qual a diferença do flag para o futebol? Então, o flag é um esporte sem contato. É praticamente futebol americano, com menos jogadores, onde não possui contato. Em vez do contato, existem duas faixas que a gente tem que puxar ela para a jogada praticamente parar, em vez de ter o contato bruto. Entendi. Agora a gente tem imagens dos meninos treinando. Eu queria que eles explicassem para quem está em casa entender. A disputa toda é por conta dessa bota na mão ali do Otto. E quem pegar, pegou e tem que sair correndo e atravessar o campo, como é que é? É, geralmente joga ataque contra defesa, né? O ataque tem a função de conquistar território, andar para frente, sempre para frente. E a defesa tem como objetivo impedir o ataque de avançar. Para frente, que você fala, a gente vê as marcações do campo, são essas jardas. Exatamente. Essas jardas, o campo tem aproximadamente 110 jardas, alguma coisa bem próxima disso. As jardas são um pouco menores que metros. E o ataque tem que avançar desde o seu campo até o campo inimigo. A defesa vai sempre tentar evitar o máximo da avanço. A gente costuma dizer que o avanço é parado com o tackle, né? O tackle é você bater no seu oponente e derrubar ele. Você bater no seu oponente e derrubar ele. Ele caiu no chão, então a bola já é do outro. Não necessariamente, né? O ataque tem quatro tentativas para alcançar 10 jardas. Mas, por exemplo, eu caí na jada número 8. O ponto de partida, novamente, vai ser dali ou volta a estar caseiro? Não, ele começa do número 8, como eu falei. Você tem quatro tentativas para andar 10 jardas. Você anda 10 jardas, você renova as suas tentativas para mais quatro. Para andar 10 jardas de novo e conseguir atravessar o campo dessa maneira. E você falou ataque contra defesa. Então, vamos supor, meu time vai começar atacando. Então, todo mundo do meu time é ataque, todo mundo do outro time é defesa? Exato. É um ataque contra defesa. É um 11 contra 11. E você é um defensor. Eu jogo na defesa. Eu jogo como defensive back. Ele tem a função de parar os recebedores. O Jesus é um recebedor. O recebedor é o seguinte. Você está ali, você pode lançar para ele essa bola ou não? O quarterback, ele lança a bola para o recebedor. O quarterback também é um jogador do ataque. Ele vai tentar lançar para o recebedor preferencialmente com o máximo de avanço possível. E eu tenho a função de tentar parar o recebedor. Só o quarterback pode lançar para o recebedor? A função principal dele é essa. Mas existem algumas jogadas específicas que outro jogador pode ser um quarterback também. Vamos falar de um quarterback famoso aqui para as pessoas identificarem. É o Tom Brady, ex-marina Gisele Binti. Sim, sim. Alguns dizem que é o maior de todos os tempos. Quem sou eu pode discordar. Mas tem outros jogadores muito bons na posição. E o quarterback costuma ser o cara mais importante do time. Jesus, e o receiver? Quem sofre mais? O defensor ou o receiver? Com certeza é o receiver. A hora que ele pega, todo mundo está em cima dele. Exatamente. Faz um montinho. Faz. Já recebe pancada na cintura. É um perigo receber bola no alto. E querendo ou não, a gente faz de tudo para ter o domínio dela ali. Você recebe uma bola no alto, seu pé não está mais no chão. É, você está com a guarda aberta. Exatamente. Tem vídeo aí que o receiver tomando pancada embaixo e ele em cima, dobrando praticamente o corpo todo. Então realmente é uma posição muito... Pancada. Pancada. Você já se machucou, sério? Já. Estou vendo a cirurgia. Caramba, mas por causa do treino, do jogo? Por causa do jogo. Eu rompi o ligamento do joelho ano passado, ano passado pleno. Fui fazer uma rota, todo receiver tem só as rotas para fazer. Eu fazendo a rota na hora que eu fiz a quebrada para a rota, eu rompi todos os ligamentos do joelho. Nossa, mas sozinho ou foi numa pancada? Sozinho, sem pancada nenhuma. Ah, tá. Foi no avanço da perna ali mesmo, você sentiu o estralo. É por isso que fala que não é apenas treinar o futebol americano, também treinar o corpo, o físico, a academia é muito importante. Eu quando entrei, eles falaram que tinha que fazer, que tinha que estar treinando e realmente eu não levei muito a sério. E depois que você está lá dentro, você vê que tem que treinar, tem que malhar, tem que botar o corpo em dias mesmo. Criar resistência física. Criar resistência. A gente viu o pessoal treinando. Existe há quanto tempo? Qual é a história do Goiânia Rednecks? Então, o Goiânia Rednecks existe há um pouco mais de 10 anos. Hoje em Goiânia é muito complicado de se manter um time de futebol americano devido a atletas, devido incentivo. Mas o Goiânia Rednecks vem lutando há 10 anos para que isso aconteça. Inclusive, esse ano houve uma fusão entre o Goiânia Rednecks e o Gama Leões de Judá. Hoje é o Gama LR. O Gama LR houve essa fusão aí para poder... Disputar brasileiro? Tem uma disputa do brasileiro mais acirrada. Por que? Falta jogadores na hora H que precisa, a galera não está lá disponível para jogar e um time completa o outro e aí consegue com o brasileiro bem? Sim, é porque o futebol americano é um esporte que você... Por mais que ele seja amador, nós jogamos de forma amadora, ele exige um pouco de dedicação. Como Jesus estava falando, você tem que se dedicar um pouco ao físico, ele também tem uma dedicação mental também. E por ser amador e necessitar dessa dedicação, nem todo mundo... Tem disponibilidade. Entendeu? E justamente por isso a gente tem encarecido bastante de material humano e essa fusão veio para fortalecer a gente. A gente está disputando o brasileiro, graças a Deus e de forma competitiva. E por enquanto não dá para viver do esporte, vocês estão ali, mas tem suas profissões particulares. Para conciliar isso com o treinamento, igual vocês falaram, tanto físico quanto da modalidade em si é bem difícil, né? É bem complicado, mas graças a Deus a gente tem um core no nosso time, no Goiânia Rednex, bem sólido. Temos jogadores que são viciados, essa bem a palavra, são todos viciados no esporte e são esses caras que mantêm o time vivo, né? O time ativo. Por falar em manter o time vivo, vocês têm parceiros, vocês estão atrás de pessoas que possam estar com vocês nessa caminhada? Financiando, ajudando nas viagens, ajudando com o material esportivo, que é caro. Não, com certeza. A gente vem interessado também em fazer parceria. Podem estar em contato com a gente através do Instagram, Goiânia Rednex. E vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo mesmo. E estamos, sim, estamos fechando a parceria agora. No momento aí não podemos falar, mas logo, logo vai estar nas mídias. Vai estar estampando o uniforme do Goiânia Rednex. Esse é o uniforme oficial de vocês? Vocês estão aí, é o 1 e o 2? Como é que é? Sim, esse é o nosso uniforme, 1 e 2. Porém, hoje nós jogamos com o do Leões, né? A gente não tomou o uniforme deles aqui, mas para o seu helmet, o nosso símbolo está aí, estampado, da nossa fusão. Mas se Deus quiser, naturalmente vai estar bem firme. Quanto custa um equipamento para praticar o futebol americano? A gente viu aqui o helmet, que ele chama esse capacete, que é super pesado, gente. Só de usar isso aqui, você já tem que ter uma força no pescoço, assim. E eu vou te falar, esse é o básico, o leve. Não, é o mais leve. Caramba. Consequentemente, um dos mais caros. Gente. O novo desse aqui, hoje, está em torno de 2.500 reais a 3.000 reais. E isso aqui é proteção que não pode jogar sem, né? Não, não mesmo. A pessoa não joga sem isso de jeito moderno. Inclusive, se no jogo o capacete sai, ele tem que sair da jogada, ele só pode entrar na próxima jogada, para ele poder sair e ajeitar o helmet. Tá, mas a gente está aqui para falar de jogo, de campeonato, de competição e o Enner Rednecks nos representa muito bem. Qual será o próximo desafio de vocês, meninos? Então, domingo, domingo, dia 1º de outubro, lá no SESI, no Ferreira Pacheco, vamos jogar contra o Corinthians. Olha! Às 10 horas da manhã, quero convidar todo mundo para poder comparecer. O ingresso está sendo vendido no nosso Instagram, que é Goiânia Rednecks, ou com algum jogador da equipe. Custa apenas 20 reais. E também quem compra o ingresso pode utilizar o clube, está utilizando o clube pós-jogo. E vamos lá, vamos poder comparecer e prestigiar o jogo. Goiânia Rednecks, tem muita família ou torcida? Tem, tem bastante. Tem bastante. Eu mesmo, o estádio estava lotado, quando eu rompei o ligamento, foi aqui em Goiânia, o estádio estava lotado. Bacana, né? A gente vê muitos amantes do esporte procurando, querendo assistir às partidas. Jogo contra o Corinthians vai ser muito bom, válido por qual competição? Válido pelo campeonato brasileiro, pela primeira divisão. Olha isso, Fabiano, vai ser sua primeira vez contra o Corinthians ou você já teve a oportunidade? Eu já joguei em 2013, joguei contra o Corinthians, no mesmo clube. Em 2013 ou 2014, não tenho certeza. Ganhou ou perdeu? A gente ganhou. A gente ganhou e a gente pretende ganhar de novo, né? Muito bem, então convoca aí, vamos lá, torcida. Todo mundo para o Ferreira Pacheco nesse domingo, dia 1º de outubro. A partir de que horas? Às 10 horas da manhã. E vale lembrar também que o futebol americano é um esporte que costuma parar bastante, então em virtude disso a gente tem atrações durante o jogo. A gente tem comida, a gente tem bebidas. Jesus ressaltou o day use do clube também, né? Está incluso no nosso valor do ingresso. E vale muito a pena você pegar um pedacinho do seu domingo e ir lá prestigiar a gente. Vai ter two leaders? Então, atualmente a gente não tem cheerleader, né? Vendas as esposas, as namoradas, então, para ser a chileira, gente. Tem que organizar isso aí. Cadê a mulherada do redneck? Vamos lá, fazer bonito. A gente agradece muito a presença de vocês. Obrigada. Obrigada por trazer as novas desse esporte aqui em Goiás. Rednecks que tem esse nome é tradicional nos Estados Unidos, né? Explica um pouquinho dessa história, rednecks. São as nucas vermelhas? Isso, o rednecks, ele existe há, como Jesus falou, aproximadamente 10 anos. O rednecks é uma fusão do antigo Vila Nova Tigres, né? O time que representava a equipe do Vila Nova e o time do rednecks, que já existia. E aí juntaram os dois times, manteve o nome rednecks e é um nome muito simbólico para a Goiânia, né? Porque nos Estados Unidos o pessoal costuma associar redneck a caipira, né? E nós, goianos, temos essa alcunha de caipira, né? E só num beijo. Como? Então, acho que é um nome que representa bastante a nossa cidade. Bacana, meninos. Boa sorte para vocês nesse desafio com o Corinthians. E, ó, ganhando lá, vem aqui mostrar para a gente essas conquistas e falar dos próximos desafios que o Goiânia Rednecks terá pela frente. Obrigada pela participação. Obrigado, a gente que agradece.